Portal Guia Minaflick 2016, estamos ao lado do cartunista e pastor Rubinho Pirola. Mais uma vez queremos agradecer por esse espaço e a gente vê que você está com mais um lançamento esse ano, que é o Guia de Sobrevivência do Cristão, cheio de ilustrações e também o kit com a série Afinal, o que é? Com diversos livros que falam sobre temas do dia a dia, né? Isso, na realidade o tema da série é palavras de honra, palavras que estão aí na nossa cultura, palavras carregadas de nobreza, né? Na realidade todos eles começam com isso, com a proposição de se definir o que é. Afinal o que é? Amor, afinal o que é perdão, afinal o que é amizade e afinal o que é saudade. E sobre o livro do Guia de Sobrevivência Cristão, ele aparenta ser algo bem evangelístico, né? Ele é, na realidade, um livro que eu diria próprio para aqueles que querem começar na fé. Ele tanto é evangelístico como ele também serve para os cristãos aprenderem ou serem lembrados a respeito dos rudimentos da fé. Não aquilo que tem a ver com a nossa confissão de fé ou com o credo dos cristãos. Eu creio em Jesus Cristo que nasceu da Virgem Maria, etc. Mas que tem mesmo com alguma coisa da prática da carreira cristã. Então eu aconselho no Guia de Sobrevivência, que para você sobreviver, você, por exemplo, tem que entender o que é o cristianismo. O cristianismo não é uma religião no sentido lato do termo, de ser um monte de regras e que você tem de seguir para conquistar algo de Deus. O cristianismo já é esse escândalo que começa da recompensa, do fim para o começo. Ou seja, nós fomos agraciados com a obra de Cristo e agora importa, nas palavras de Paulo lá em Efésios, que andemos de maneira condizente com o que nós recebemos de Deus. Então o cristianismo é esse escândalo que inverte a coisa. Eu creio naquilo que Deus deu, então agora eu vou andar de forma condizente. É como se eu tivesse recebido o prêmio soberano da carreira religiosa e agora eu vou andar a partir daí. Então tem como você deve viver o que é o cristianismo, como é que começa, e obviamente tudo em cartoons, com bastante humor. E aí vem uma série de recomendações. Não se afastar da palavra de Deus, não confiar nos seus sentimentos, você foi feito para servir, integre-se numa comunidade, etc. Então, basicamente com esse espaço. Muitos cristãos e não cristãos, ou pessoas que se afastaram da igreja, tem contato com o cristianismo nas redes sociais, através de publicações de pessoas, das pessoas que expõem a visão delas e até mesmo dos críticos. A internet é cheia dos críticos do evangelho. Você acredita que isso, de certa forma, pode afastar as pessoas de conhecerem o cristianismo na essência? Eu creio que, infelizmente, com a nossa exposição na mídia, nas redes sociais, coisa que era impensável há alguns anos, Eu me considero um crente já velho. Eu sou, para você ter uma ideia, sexta geração de protestantes, de evangélicos, como queiramos nos rotular. E eu creio que hoje, era um sonho nosso, antigamente, ter um canal de televisão, ou aparecer sequer na mídia. E eu penso que, se por um lado nós ganhamos exposição, por outro, as nossas incoerências, as nossas dificuldades também estão aí para todo mundo ver. E parece, minha querida, que, infelizmente, nós somos mais conhecidos hoje pelos escândalos do que, propriamente, pelas virtudes. E eu imagino, sim, que as pessoas estão desistindo do cristianismo, mesmo sem ter sabido exatamente do que é que a coisa se tratava. E esse livro passa por aí. O que houve no meu coração foi, justamente, esse desejo ardente de apresentar o cristianismo que as pessoas, todas aí fora, desejariam conhecer e estão abdicando disso, estão rechaçando, porque têm conhecido, sim, uma caricatura. E olha só isso, um cara que é caricaturista, cartunista. Mas nós temos sido mais conhecidos pelo grotesco, pelo absurdo, pelas barbaridades até que se fazem em nome de Cristo, né? Do que, propriamente, por aquilo que é a fé, genuinamente evangélica, que vem do evangelho, que é cristã na essência. Bom, você também é pastor, né? Mas a gente não consegue identificar essa nomenclatura nas suas obras. Por que isso? Olha, eu creio que esses títulos, né, podem nos fazer reconhecidos dentro dos nossos guetos, mas pouca coisa dizem as pessoas de fora. E quando isso acontece, geralmente evocam nelas o nosso pior. Eu não tenho vergonha nenhuma nem do evangelho e nem do ministério que um dia Deus me deu. Mas se isso me afasta das pessoas, eu fico quieto. Eu prefiro que as pessoas me ouçam ou tenham acesso àquilo que é o meu trabalho. E só então vão descobrir que eu sou um pastor, que eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou reformado, ou qualquer coisa assim. Então, como comunicador que eu sou, venho da área de comunicação, eu prefiro estabelecer as pontes e depois as pessoas vão conhecer as minhas lutas internas, as minhas dificuldades, do que já afastá-las por pouca coisa.